Antes de terminar o bloco de esporte, em um jogo eletrizante válido pelo campeonato Malha de Ouro de Futsal Feminino, as militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar, as chamadas Leoas, ganharam a partida que foi disputada contra os militares da região de Manhoaçu. O Sargento Walsh estava falando desse jogo aí, né? Ficou de 1 a 0, é clássico, fi! O gol foi marcado pela Cabo Cassiano de pênalti aí, e de pênalti ainda. Desde então, o time valadarensa sofreu uma pressão, o que deixou o jogo emocionante até a pinta final, consagrando as Leoas, vencedoras da partida. O próximo jogo será na próxima terça-feira, em Teoflotone, com o time formado pelos militares da cidade. Aí, ó, esporte, futsal feminino, que é legal, né? Tem uma turma aqui em Valadares, que é fera no futsal feminino, fi! A filha do PP, tá vendo? Já foi campeão. Aí a turma aí, ó, o Sargento Walsh tá ali, tá não, né? Mas ele que mandou informação pra gente aqui ontem. Tamo junto! Viva as Leoas aí!